Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu vou fazer os espinhos do predador. Esses buracos que eu fiz para os espinhos, eu utilizei uma escova, aí eu furei e fico encaixando. Depois que ele está encaixado, eu posso tirar e colocar. Aí eu fiz um molde, está aqui, esse molde eu fiz com o silicone, igual estou fazendo aqui o molde dos dentes. Aí esse molde eu fiz e aí eu utilizei resina para fazer o espinho. Aqui ele ainda está com essas rebarbas. Depois, eu encaixo por cima dos espinhos da escova. Quando eles estiverem todos encaixados, no ângulo que eu quiser, eu posso mudar de lugar, tudo, né? Depois que eles estiverem encaixados, eu vou dar uma camada de látex só para dar uma emendada aqui, neles. E depois eu pinto da cor que eu quiser. Porque ele sai transparente, só que eu posso colocar a cor que eu quiser nele, está vendo? Aí vão ser feitos todos esses em cima dos olhos, os laterais, da boca, tudo com esse molde. E usando essa resina rápida. Essa resina rápida aqui, de dentista. Aqui é o molde dos dentes. E é isso, depois, na próxima etapa vai dar para ver melhor como vão estar os espinhos na cabeça dele. E os dentes também. Bom, aqui já dá para ver como estão ficando os espinhos, ó. Ainda não está com o acabamento total. Mas, ó. Essa é a base dos espinhos. E aqui é o espinho, ó. Colocado. Eu sempre jogo um pouco de talco em cima. Porque ele vai ficando mais velho. Dá a impressão de... Que já está bem velhinho, já. Ó, outro espinho aqui, ó. Já estou colocando os dentes, eles saem dessa cor mesmo... Meio transparente. Mas, depois, eu vou dar uma pintada neles. E é isso. Amanhã eu continuo. Um abraço. Porque... E aí?